A capital federal do Brasil e sede do governo do Distrito Federal, Brasília está localizada na região centro-oeste do país. Com o centro da cidade em formato de avião, apesar de ter sido projetada no formato de borboleta, Brasília foi feita para ser vista do alto. Brasília possui 3 milhões de habitantes, é a terceira cidade mais populosa do país e é a maior cidade do mundo construída no século XX. O PIB per capita da cidade é de mais de R$ 69 mil, é o maior PIB do Brasil em relação às capitais, o quarto maior entre as principais cidades da América Latina e é cerca de três vezes maior que a renda média brasileira. Sendo a capital do Brasil, Brasília abriga a sede dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, além de 127 embaixadas estrangeiras. Brasília se localiza no chamado Planalto Central, cujo relevo é na maior parte plano, apresentando algumas leves ondulações. Lúcio Costa, que planejou e desenvolveu a cidade junto com o Scarnier-Meyer, aproveitou esse relevo e o adequou ao projeto do Lago Paranoá, um lago artificial concebido em 1893 pela missão Cruz. Essa missão foi liderada pelo astrônomo e engenheiro Luiz Cruz e tinha como objetivo explorar o Planalto Central, onde está hoje locada Brasília, e avaliar as condições climáticas e higiênicas, a natureza do terreno, a qualidade e quantidade de água, etc. O terreno plano de Brasília, além de sua localização no interior do Brasil, facilitou e incentivou o bom planejamento da cidade, que é questionado por alguns. Visto que a cidade é dividida em setores, todas as superquadras nas asas da cidade possuem uma área para comércio local, igrejas, escolas, cinemas, etc. E há também o controle das alturas das edificações. As superquadras separam as edificações pelo tipo de uso, mas em aproximadamente 250 por 250 metros cada uma, são alinhadas ao longo dos quase 15 quilômetros do eixo rodoviário, que vai do norte ao sul. Ao oeste, foram dispostas as superquadras 100 e 300 e ao leste as 200 e 400. Dentro delas, os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo a dois princípios gerais. Edificações com térreo mais seis pavimentos, e sustentadas por pilotis para ter um acesso livre, e separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, tendo um acesso em comum. Para as edificações, são duas tipologias para as fachadas, uma em vidraçada e outra com brises, ambas com paredes laterais cegas e faces posteriores com elementos vazados. A disposição dos blocos evita a sucessão repetitiva dos volumes, e os generosos espaços livres entre eles tornam-se território da convivência, do lazer e das crianças. A ideia do projeto era criar um estilo de vida próprio da capital, de modo que os moradores encontrassem nesse perímetro tudo o que precisassem no dia a dia. Brasília iniciou-se com dois eixos em ângulo reto, em formato de cruz. Depois, Costa adaptou a topografia local, ao escoamento natural das águas e à melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo que define a área urbanizada. Houve a aplicação da técnica rodoviária à técnica urbanística, ou seja, pistas centrais de velocidade e pistas laterais para o tráfego local, e dispondo-se ao longo desse eixo o grosso dos setores residenciais. Os setores foram naturalmente se ordenando e dispondo ao longo do eixo transversal que passou assim a ser o eixo monumental do sistema. Esses eixos de Brasília, o rodoviário e o monumental, são cercados pelo lago Paranoá, em um dos lados e por áreas verdes do outro. No eixo monumental estão a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes, a Catedral Metropolitana e a sede do governo do Distrito Federal. A oeste localizam-se os setores comerciais, o bancário, o escritório e o comercial. A leste do eixo monumental estão os setores culturais da cidade, as bibliotecas, teatros e museus. No eixo rodoviário, encontra-se os setores residenciais com seus blocos de comércio e serviços. Os espaços de lazer, como clubes esportivos, foram dispostos ao redor do lago. Nessa região, também foram implantadas áreas de moradia, chamadas residencial Lago Sul e Lago Norte. Outros setores importantes que compõem a cidade são o setor hoteleiro, o setor de hotéis de turismo norte, o setor médico hospitalar e o hospital regional da Asa Norte. O eixo monumental foi projetado pelo urbanista Lúcio Costa e com paisagismo por Burne Marx. Costa propunha que a nova capital deveria, em sua morfologia, conformar-se à paisagem. Ou seja, a horizontalidade e a topografia deveriam ser seus elementos compositivos, fazendo com que a cidade e a paisagem natural fundissem. São, no total, 16 quilômetros que ligam a roda ferroviária até a Praça dos Três Poderes. Lúcio Costa projetou a avenida como uma área aberta no centro da cidade. O gramado retangular da área é cercado por duas amplas vias expressas, formando a principal avenida da capital. São seis faixas de tráfego em cada sentido, com 250 metros de largura. Cada via expressa recebe um nome específico, sendo N1 o lado norte no sentido leste-oeste e S1 o lado sul no sentido oeste-leste. Conhecida no plano piloto como o Corpo do Avião, no eixo monumental setuam-se diversos monumentos. Encontram-se o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, todos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Na área central, encontra-se o rodoviário do plano piloto e a torre de TV. Já a porção oeste é dedicada aos órgãos do governo do Distrito Federal, como o Palácio do Buriti, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também ao oeste encontram-se o Memorial Juscelino Kubitschek e a Catedral Militar Rainha da Paz. O eixo monumental compõe-se por um binário viário cujos elementos são separados por espaços livres de largura variável. Setores consolidados da escala monumental preservam a característica morfológica prevista para a área, ou seja, a disposição dos volumes, o contraste de blocos repetidos e edifícios com formas diferenciadas. No que diz respeito ao gabarito dos edifícios, predominam edifícios com dez pavimentos, em seguida destacam seus anexos constituídos de dois pavimentos, e já os edifícios com maior altura aparecem em menor quantidade. A vegetação nesses espaços e ao longo dos ministérios não apresenta continuidade e porte que possibilita ensombramento contínuo. Os gramados centrais são palcos de atividades temporárias. Nesse sentido, os extensos gramados do enche monumental cumprem dupla função. Monumental, ao enfatizar e realçar o conjunto arquitetônico dos blocos ministeriais e do Congresso Nacional, e bucólico, onde o espaço assume o papel ativo de parque público. Brasília foi projetada com base nos princípios da urbanística moderna, identificada no plano piloto de Lúcio Costa, que traz as quatro funções urbanas da Carta de Atenas, o habitar, trabalhar, lazer e o circular, onde propunha a divisão da cidade em setores, segundo a função de cada um. Para o entendimento da divisão da cidade em duas escalas, residencial e monumental, deve-se entender o conceito de escala, que é o resultado da comparação considerando a questão dimensional entre dois objetos. Em segundo lugar, entender que os eixos estruturadores do plano piloto, um para cada escala, foram implantados de forma a proporcionar uma relação entre elas, e como consequência, reforçar os seus conceitos morfológicos. Repara no seguinte, o eixo residencial representa o homem no nível individual, onde ele possa viver com boa qualidade, possibilitando-o de usufruir na forma plena dos momentos de descanso e do convívio social mais íntimo. Já o eixo da chamada escala monumental, que abriga os marcos e os principais edifícios institucionais, é a espinha dorsal da malha, e representa a dimensão coletiva. A capital brasileira foi pensada para evitar os conflitos funcionais e não prejudicar a eficiência da cidade. É vista por muitos como um monumento a céu aberto, e com apenas 50 anos de existência, já é considerada patrimônio cultural da humanidade. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti